Porém, a primeira vez, gente, não foi a primeira vez, talvez tenha sido a segunda, a primeira foi a segunda, porque o meu irmão trouxe uma moça de programa para casa, na verdade era para ela sair comigo, mas ela ficou com ele. Então, depois dele, eu estava dormindo no chão, ela pulou para o chão, e eu fiquei muito nervoso, tremendo, não me lembro disso, eu era bem garoto mesmo, e ela falou assim, é a sua primeira vez? Eu falei, não, é a segunda, mentindo, né? A gente acha que tem vergonha, tem que dizer, imagina, mas foi bem divertido, foi inesquecível. Depois eu saí com a moça toda maquiada de azul, purpurina, essa coisa toda, descemos, fomos para uma lanchonete, eu pedi um milkshake de chocolate, ela pediu uma dose de uísque, o cara falou, uísque não tem, eu falei, é isso. Legenda Adriana Zanotto